Música Amores, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer um tema de quem nunca, tá? Que 10 coisas que um adolescente já fez na vida Se você já passou pela sua adolescência, você vai se lembrar com certeza Se você ainda não passou, espera que vai ver, tá? Então bora lá assistir Primeiro de tudo Quem nunca se trancou num quarto pra poder se isolar, ficar sozinha Todo adolescente, eu acho que gosto daquele momento assim De ter um momento pra se isolar Ou se trancou pra escutar aquela música alta no último volume Gente, eu adorava, eu me trancava no quarto Botava o som e escutava a música no último volume Gente, era uma loucura Dois, virou fã de algum artista famoso Comprar todos os shows, tá? Ou tipo, fazer cartazes, declarações Fazer parte de algum fã clube Ou criar o seu próprio fã clube Eu quando era mais nova, gente Na adolescência e tal Eu amava a Angélica, gente Sério Eu era apaixonada por ela Eu imitava a Angélica Imitando a Angélica, apresentando o programa e tal Gente, eu era a louca da Angélica Eu ia em vários programas dela, tá, gente? Eu ficava ali, assim Tipo, esperando ela falar comigo Ai, a Angélica, Angélica Fala comigo Ai, eu tive uma vez, gente Que eu fiquei tão, assim, chocada Que ela fez assim Ela passou por mim Manda um beijo Gente, depois dessa Virei mais fãs Vou falar de uma coisa aqui Que é meio, assim Abafa, né? Quem nunca colou na prova, gente? Sério Não adianta vir com mimimi Falar que nunca colou Que é super boazinha Que era a primeira da classe e tal Ok, gente Mas olha só Quem nunca olhou pro lado, assim Tipo, só pra ver O que o seu amigo Tá botando na prova Qual questão ele tá escolhendo e tal Vem com mimimi não Que eu sei que a gente já passou por isso Eu sei que todo mundo... Quatro Gente Vocês já tentaram fugir de casa? Porque, sério Eu já tentei fugir de casa Eu peguei Eu tava brigada com a minha mãe Eu era meio chatinha, né? Só um pouquinho, assim Daí eu lembro até hoje, gente Peguei minha mochilinha rosa E botei algumas roupas, assim Chorando E tal Toda desiludida Aí botei todas as minhas roupinhas aqui E pensei Vou fugir de casa Daí depois, gente Eu peguei, olhei e falei assim Eu vou fugir pra onde? Não tem nenhum lugar pra ir O máximo que eu podia fugir Era pra casa da minha avó e do meu avô Né? E não tinha dinheiro Então eu ia pra onde? Daí a pessoa cai em si e fala Não, não vou fugir de casa Mas, gente Eu aposto que todo mundo já passou por isso De arrumar sua mochilinha E querer fugir de casa Por algum motivo doido, assim Cinco Ficou mocinha O que fazer? Gente Quando eu fiquei mocinha Eu fiquei tão feliz Sabe essa coisa meio louca Que você olhar e falar assim Tô grande E agora? Eu fiquei muito feliz, gente Muito feliz Mas, assim Eu não queria contar pra ninguém Porque eu tinha vergonha Aí, gente Só a mãe quer ligar pra família inteira Pra avisar que a filha ficou mocinha Não, porque quando você conta isso pra mãe A mãe fica tão eufórica Eu tô tão feliz Que ela é aquele Pra avisar que a filha ficou mocinha Gente Como assim? Tipo, se pudesse ela botava um cartaz Compra do primeiro absorvente É uma loucura você ir no mercado Ou na farmácia pra comprar seu absorvente Porque você chega assim Perto da prateleira E você olha o absorvente Você não quer perguntar pra ninguém Você tem que procurar Aí você vai lá E fica olhando pro absorvente O absorvente Ficou lendo pra você Aí você fica cheia de vergonha Aí você olha pras pessoas E acha Olha a cabeça maluca da pessoa Acha que as pessoas vão te olhar Quando você pegar o absorvente E fala Vai com um amigo O menino da escola me vê Comprar no absorvente A minha cara ia no chão, né gente? Porque ninguém podia saber Que eu tinha ficado mestrada Né? Ter o seu diário roubado O que seria da minha vida Se alguém tivesse roubado o meu diário? Se alguma amiga Ou amigo do colégio Quer dizer Amiga da onça, né? Ou menino do colégio Roubasse o meu diário Gente Eu acho que eu ia ter um filho Porque assim Quando a gente é mais nova A gente deixa um diário ali E a gente conta a vida toda Pelo menos eu contava Todos os meus segredos Que alguém rouba E conta Tipo no dia seguinte Tô chegando no colégio Tá todo mundo olhando pra tua cara Porque todo mundo descobriu Os seus segredos Oito Na hora do com quem será Pelo amor de Deus Quem inventou Essa droga De com quem será Me avisa Sério Que eu vou lá e Bato na pessoa Como assim, gente? A hora do com quem será Era a hora mais temida Do aniversário Eu adorava fazer aniversário Mas assim A hora do parabéns Toda sem graça E na hora do com quem será? Gente Eu queria fugir Eu queria me esconder Assim em algum lugar Eu queria sair Eu pedia pra minha mãe Ai, deixa eu sair Nove Quando você tá indo Pra educação física E você acha Que o seu absorvente Está marcando Que você pergunta Pra sua amiga É aquele momento Que você fala Amiga Tá marcando Porque você tá começando A usar o seu absorvente Né, gente? Então assim Você não sabe Muito bem lidar Com aquela situação E tal Tudo você acha Tá marcando Porque tá atrás Primeiro sutiã É uma luta Pra você encontrar O seu primeiro sutiã Porque nada fica bom em você Você não tá acostumada De usar sutiã Você não tem peito Quer dizer Só começando Com aquele peitinho E tal Você não tá acostumada A usar sutiã Aquilo ali é um saco Te dá calor Te dá picação no corpo Daí você tem que escolher E o modelo Nunca é ideal pra você Meio complicado Assim Essa fase De primeiro sutiã Depois você vai pegando Assim O jeito e tal Mas no começo De falar que eu detestava Então amores Esse foi o vídeo De 10 coisas Que um adolescente Já fez Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De favoritar o vídeo Favorite Se inscrever aqui No meu canal Pra receber Todos os meus vídeos E acompanhar Todos os vídeos Que tá tendo vídeo Toda semana Se você tiver Alguma sugestão De vídeo legal Deixe aqui nos comentários Que será muito bem-vindo E até o próximo vídeo Beijo Beijo Tchau Tchau